Bom dia, turma do primeiro ano! Hoje, terça-feira, iniciando as nossas aulas, nós vamos trabalhar com linguagem. Olha aqui, vamos trabalhar com sílabas. C, H e X, tá? Então, as letrinhas C, H e X. Vamos juntar as vogais e vamos conhecer o som de C, H e X. Prestem atenção. C, H, Xá. C, H, E, Xé. C, H, I, X. C, H, O, Xó. C, H, U, Xú. C, H, A, O, Xú. Xão. Então, observem só. Xá, Xé, Xí, Xó, Xú, Xão. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho a leitura das sílabas do X. X. Olha só. Xá, Xé, Xí, Xó, Xú, Xão. O que notaram? Notaram que nós temos o mesmo som. Olha só. Xá com CH e Xá com X. Xé, Xé, Xí, Xí. Xó, Xó, Xú, Xú e Xão, Xão. Ok? Então, leiam essas sílabas, copiem elas no caderno. Depois de ter copiado, nós vamos trabalhar com o nosso treino ortográfico. O treino ortográfico consiste em nós trabalharmos a palavrinha escrita. Então, nós vamos conhecer algumas palavrinhas escritas com CH e vamos conhecer algumas palavrinhas escritas com X. Tá? Observem lá. Primeira palavrinha com CH. Palavra chuva. Leiam a palavra chuva. Depois nós temos com CH a palavra chinello. Ok? Leiam a palavra chinello. Tá? Observem aqui, ó. Primeira sílaba de cada uma. Outra palavra chuchu. Também com CH, ó. Chu, chu. Grifando aqui a primeira sílaba. Chu, chu. E aí nós temos palavrinhas também com letra X. Vamos lá. Primeira palavrinha com letra X. XI-C-A-R-A. Olha o acento aqui, tá? Então, outra palavrinha. É CH-A-R-O-P. 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 E prestem atenção aqui na nossa última palavrinha que eu vou colocar aqui. Deixa eu verificar aqui. O CH-A-R-O-P. A minha última palavrinha é essa aqui, ó. Que eu vou colocar aqui. Leiam lá. CH-E-Q-U-E. Como é que forma? CH-A-R-O-P. CH-A-R-O-P. Mas eu também tenho uma palavrinha escrita com CH, que tem o mesmo som do CH-A-R-O-P. Vou ler pra vocês. CH-A-R-O-P. E aqui eu tenho CH-A-R-O-P. Observem que as duas têm o mesmo som, porém, elas têm significado diferente. O CH-A-R-O-P com o X é aquele CH-A-R-O-P que quando a gente fala. CH-A-R-O-P. CH-A-R-O-P, quando você está jogando o xadrez. E o CH-A-R-O-P com CH é o CH-A-R-O-P de talão de cheque, tá? Referente a dinheiro. Então, observem bem. Vejam só como eles possuem o mesmo som, tá? Mas não o mesmo significado. Então, você pega o caderninho, você vai copiar aqui tudo isso aqui no caderno e vai treinar, tá? E treinando as sílabas. Não esqueça de treinar primeiro as sílabas. CH-A-R-O-P. 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 Depois você copia aqui, tá bom? As palavrinhas com bem calma no caderno e então vai treinar. Vai juntar as sílabas e vai ficar treinando, tá ok? E lá na escola tem uma atividade também com sílabas. O Alex vai entregar pra vocês, tá? Beijos e até a próxima aula.